Aí ó, que tava paradinho lá de boa, tá vindo aí também Eita Tá com papo cheio aquilo ali, hein Deixa o pandu ou machucou, tá com cachumba Ih, foi embora, não gostou de mim não Olha lá, tá com papo cheio, deve tá com cachumba esse bicho aí Bonito, né? Eu acho que esse é o macho, porque ele é preto e branco O outro tem verde aí, eu levanto ele e corri, ó É, ponte pretano, rapaz Se fosse corrente, ele tava roubando alguma coisa aí É, tá com papo cheio lá Engasgou Engasgou Foi atrás do parça dele lá Será que é mulher? Foi atrás da mulher? Olha que da hora, dois, hein, no mesmo dia, hein Valeu Tá com papo cheio lá, tá com papo cheio lá